A CIDADE NO BRASIL 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 Esta noite, daremos início em as nossas atividades fazendo uma mais injusta homenagem ao grande pensador O brasileiro, nós que estamos acostumados a falar de personagens estrangeiros, né? Como assim fora decidido neste dia, na semana, para falar dessas personalidades Que nós consideramos como grandes almas, grandes homens Está inserido neste livro de Carlos Bernardo Loureiro Os Investigadores da Alma e do Espírito, cinco séculos de pesquisas E insere-se neste acervo a figura de um grande pesquisador brasileiro Que se chamava, quando na condição de homem encarnado com nós Porque hoje se encontra na condição do Espírito Situação a qual todos nós nos depararemos E que se chamava Ismael Gomes Braga Que nasceu na fazenda Braguinha De Corrego Aleve, perto de Cuba, Minas Gerais A 14 de julho de 1891 Ele era filho dos latadores José Ferreira Braga e Arminda Gomes Braga Ele hoje será homenageado aqui no ICMEB Instituto de Ciência Espírita Maria Divina Borja Instituto esse Que fora fundado com esse fito Respeitando Com De primor O direito de pesquisar Aqui nesse instituto Nada que apresentamos É fruto de ponto de vista De limita Só apresentamos aqui algo Que tem respaldo Lógico É fruto De investigação De pesquisa Seguindo Claro E evidente As pegadas Deste grande Codificador Desta ciência Hipólito Leão Denis Arrivai E seu dono Mado como Alon Kardec Esta É a satisfação Que esse instituto tem Não nos incomodamos Com as cadeias cheias De encarnado Até porque De desencarnado Aqui não tem cadeia Que supor Nós acostumamos Dizer E vamos continuar Repetir É sempre bom Que se aprende Um pouco mais Não prego Doutrina Para encarnado Existe tudo Prega Doutrina Para Espíritos Ele pode estar No corpo Ou fora do corpo Não nos interessa Para nós Militante E mantenedor Deste instituto O Espírito É gente Por isso que eu não estou Nem incomodando Em fazer Convencimento Né Em fazer Convencimento Isso não existe Ninguém Convence A ninguém O convencimento É uma questão Individual É a criatura Que se convence Da realidade Não é ninguém Quero ter certeza Faça a tentativa Faça a tentativa Se convencesse Levasse alguém A alguma coisa Não existia Uma religião Mais volumosa Do que os testemunhos De agora Que está Todos os dias Quatro Três Não Não vou exagerar Mas vou botar Em seis horas Que é o horário Que eu chego No ponto de ônibus Para pegar A minha condução Que me leva A unidade Que vai me permitir A aquisição Do meu pão De cada dia Dos meus familiares Eles já estão Lá de prontidão Indo de um a um Na fila do ponto Para fazer o convencimento Para levar para as igrejas Refiro-me aqui O Brasil Se realmente Havesse Essa possibilidade De convenção A religião Predominante Nesse país Não seria o catolicismo Não seria o catolicismo É verdade Ou eu estou mentindo Vocês nunca se depararam Com um Nas esquinas Nos estacionamentos Dos supermercados Nas avenidas Comerciais Ou eu estou mentindo Querem fazer um teste Vocês que estão ouvindo Aqui Do ICMED Vai para o ponto De onde São Caetano Para você ver Seis horas da manhã E cada dia Eles interpola Pode estar chovendo Ou não Estão lá de prontidão Pronto Não tinha uma religião Mais numerosa Não vou nem me refrigir A os sábados São os finais de semana E domingo Que aí são as caravanas Que chegam Às nossas portas Às nossas portas Para fazer o convencimento Das criaturas Em relação À sua ideologia Até porque Para mim Todos nós Somos Partidaristas De uma ideologia Religiosa Que mais loucura Também Os abrais Que tenho eu Que está de porta em porta Levando o convencimento Para Tirar a criatura Do seu artigo de fé Para levar com a minha religião Isso é Não é burrice não Interprete quando quiser Nem a mim Que sou espírito Escapei Dessa Porque Eu já conversei Com muitos deles Aqui Na condição de espírito Desencarnado Todos eles Desiludidos Né Aqui Pelo nosso intermédio Desiludido Aqui Pelo nosso intermédio Chegando aqui Espeçando A sua ilusão E um que mais Nos chamou a atenção É o tal De um ancião Né Porque lá não tem Pastor Não tem Doutrinador O líder Chama-se Ancião O seu líder E ele se manifestou Aqui E disse De estar passando Com uma vergonha E uma decepção Que nunca passaram Na vida Mas por quê? Porque vocês Espíritas Para que tudo Era de água Tudo era de mundo Eu não passava Nem na porta De vocês Não sempre Espíritas Eu não passava Na porta Se eu soubesse Daquela rua Eu não passava mais Para não me contaminar Com vocês Terminados Eu fui um ancião Cumpridor dos meus deveres Das minhas obrigações Pagava meu dízimo Claro Todos tem que pagar mesmo O dinheiro tem que roubar É por isso que o Miguel está lá Seis horas da manhã Convencendo Tentando convencer Para levar mais um Trocadinho Para lá para dentro Né Se fosse te ganhando Sem ninguém É óbvio Está na cara Levantar meu amigo Cinco horas da manhã Se arrumar Vai todo arrumadinho Passar seis horas No puniônio lá Tentando convencer O meu Seis horas É o horário Que eu estou citando Que é o horário Que eu chego Quando pegar a minha produção Eles já estão É o sinal que chegou Antes né E segundo esse E tal Deu-se Manifestado no médio Coisas que para ele Era demoníaca Ele agora estava fazendo parte Dos demônios Ele era cumpridor dos seus desejos Honrava seu pai Sua mãe Sua mulher Seus filhos Foi um bom pai Um bom filho Um bom marido E chegou o momento De partir Né Para o paraíso Que eles tanto divulgam Né Eles falam E quando Se surpreendeu Que não era nada Daquilo que eles Apregoavam Até porque ele julgava Conforme ele aprendera Iria dormir Aguardando o juízo final Que ele não via Ele dormia Coisa alguma Até porque Espírito não dorme Segundo ele E assim agora Se achava Espírito né Eu estou só ouvindo Já viu Espírito dormir Que dormir Pelo amor de Deus E o pior Eu tive Me utilizar de vocês Que eu tanto odiava Que eu tanto denegri Discriminei Viripinei Arrasei Para expressar A minha dor A minha agonia Ai se eu pudesse Fazer o que muitos Fez quando eu estava lá Quando pegava Um daqueles indivíduos Lá Se manifestando Eu mandava atirar fogo Que era tudo demônio Se eu pudesse Eu iria lá E dizia a eles Acabe com isso Isso aqui é tudo maluquice Isso não existe Ai eu disse Mas não vai não Isso eu sei Não vou ver Porque da mesma forma Que eu atiei fogo em muitos Vão atiar fogo em mim também Pois é Ele disse que não ia Assim como ele tomou A surpresa dele Diz que estão lá Iria tomar o dele também A dele também Isso foi um Ancião Dessa Religião Que se manifestou aqui E falou Para nós Quando não bastasse Essa casa Não tem restrição Para receber Seus irmãos Aqui recebe Espírito da natureza Todos que vêm aqui São socorridos São amparados São assistidos Mas nós não temos Indemizados com ninguém Certo? Nós aqui não lhe discriminamos Aqui foi aceito E será Assim como os demais Que todas as Dezunas de religião Se manifestam aqui Cada um Dando o seu depoimento Dos mais tristões E doloridos Possíveis Aí que Há pouco Antes de eu chegar Sair do trabalho Passou um quadro De uma criatura Que se encontrava Com 12 anos de idade Abandonada na rua Ele não aceitava Ficar em casa Com as mães Com os pais Melhor Com os pais As irmãs Irmãos Segundo a família Ele saia Fugia E ia para a rua Para lá Se instalar Nas Marquises Das casas Comerciais Que lá Tinha a liberdade Que ele queria Sem ninguém Para lhe incomodar Para compreorar Para ir para a escola Compreorar Para comer Para tomar banho Lá ele estava feliz E eu dizia Para meu colega Muita gente Que vê um quadro desse E pensa que ali É descuido Do governo Do Inverte É uma É um caso De exclusão Social Outros É a família Que não cuida Que não zela Não investe E na verdade Não é nada disso O que acontece Além É uma questão Moral Aí eu dou exemplo Eu tenho recebido Números Desses Que E que eu conheci Na condição De encarnado Verdadeiro Verdadeiro Lindinho E a família Investia Essa criatura Tinha filha Tinha neto Tinha tudo Morava com essa filha Era filha única E a filha investia nela Ela não aceitava Dormir dentro de casa Não aceitava Comida dentro de casa Não aceitava Ficar dentro de casa Não dormia no colchão Ela abria as portas Quando o pessoal era ali Fecharam a porta Sentada num terreiro Lá que foi Dormia ali no chão Pegava comida Para botar no terreiro Lá Sentava no chão Toda sua Era uma mendiga Por conta própria Porque tinha filha Que vestia Mas ela não aceitava E eu Fui em dois Que já dei muitos Muitos A ela Nessa época Na condição Do rapazinho Trabalhava E ela pediu Depois de muitos anos Ela desencadou Eu vim para aqui Me tornei homem E tal, tal, tal E Aqui Nesse estudo Trabalhando Ela se manifestou aqui E sorriu Você me conhece? Podia ter que você se identifique Não Eu sou fulano de tal Fulano de tal Sim Assim, assim, assim Eu é mendigo Fulano de tal Assim, assim Você Você está Transmitindo lá Felicidade Não demonstrou A pessoa Descaracterizada Um ser humano Que você era Uma mendiga Jogada à toa Desprezada Menosprezada Denegrida Né? Pois é Eu vou contar minha história Olha, vem aqui só para contar minha história Pois é Eu vivia naquela situação Que foi uma situação pedida por mim Em uma outra encarnação Eu fui uma miserável Desgraça a vida meu semelhante Quando cheguei no mundo espiritual Que incertifiquei da besteira Que eu fiz A consciência E o remorso me cortando Eu roguei ao Pai A Deus Que me desse possibilidade de retornar Para espiar As misérias que eu fiz E de pedir Não quero ir mais como Importante com você Quero ir como uma mendiga Eu quero ser uma mendiga Para aliviar as minhas tormentas Consciencial Foi a encarnação que você me conheceu Como uma mendiga E hoje eu estou feliz Com o meu ajuste de conta Para com a minha consciência Consciência córgica Que é o meu aniversário Hoje eu estou feliz Foi o recado Que essa mendiga Que eu conheci Não sou só ela Outros estão também E isso foi Só para exemplo Da nossa conversa de hoje A respeito desse grande pensador Ismael Gomes Braga Que já fez a sua apresentação Sua infância transcorreu Como ali qualquer outro menino da roça Olha outro exemplo Esse e tantos outros Humberto de Campos Que até feitores Chegou cedo Esses grandes pensadores Da história Que nós conhecemos Nasceram nesses ambientes Hostil Palperno Não era pobre Palperno Nem condição de se alimentar dinheiro Iniciando muito cedo Os trabalhos da lavoura Teve apenas Um ano Letivo De escola primária Um ano Isso é Nove meses de estudo Ao fim dos quais Tirou o primeiro Lugar Da turma Inteligente E curioso O menino Procurava Nas horas vagas Ler Tudo Que ele caía Às mãos A exemplo Dos grandes Né? Autodidatas Sua sede De conhecimento Era inesgotável Em pouco E pouco a pouco Foi aplicando A sua cultura Tornando-se Dessa forma Um verdadeiro Autodidata Mais tarde Matriculava-se Em um dos cursos De Esperanto Por correspondência Criada Pela Liga Brasileira De Esperanto Brasila Esperanto Língua Desde a sua fundação Em 1907 Dirigia o referido Curso O mestre Doutor Roberto Pouto Fernandes Que ficou Admirando Pela rapidez E facilidade Com que o novo Aluno Se adiantava Na aprendizagem Do idioma De Zamenhof Foi um erro De Esperanto Que despertou Ismael Braga Para o estudo Do espiritismo Trabalhava Numa firma Comercial Da cidade Teixeiras Minas Gerais Para onde Seguira Em 1912 Lá apareceu Um tropeiro Que o convidou Para uma sessão De mesa Girante Católico Com os pais E parentes Mas sem Aquela fé Radical Ismael Chamou Achou que Levaria a pena Experimentar No dia Marcado Ele e outras Pessoas Assistiram As pancadas Inteligentes Dada Pela mesa Mesmo assim O futuro Autor De um Esperanto Sem mestre Da Federação Espírita Brasileira Publicada Por ela Em 1937 Duvidou Da honestidade Do tropeiro E pediu Para fazer Uma pergunta Em língua Desconhecida Dos presentes O tropeiro Concordou E Ismael Perguntou Que onda Frota Mirras Quantos irmãos Tem Interpretando A resposta Vem de Mediá Sim Como Ismael Tinha cinco Irmãos E três Irmãs E pensava Em oito A resposta Da mesa Estaria Errada Tornou A repetir A pergunta E veio A mesmíssima Resposta E aí Retirar-se Da brincadeira Sem espírito Quando se lembrou Do prefixo Ré Que Se empregava Em esperanto Para Indivíduos Dois sexos Voltou Pois A formular A pergunta Acima Mas agora Com o prefixo Que onda Da Red Frota Mirras A mesa Deu Então Oito Pancadas Oito Irmãos O caso Impressionou Não Era Telepatia Como Alguns Supunham Porque as Respostas Vieram De acordo Com Sempre Sabendo Outras Respostas Fornecidas Pela mesa Confirmaram Aos olhos De Ismael Que Ela era Dirigida Por alguém Mais inteligente Perpicaz E os assistentes Ismael Passou a noite Pensando Naquele estranho Caso E pela manhã Escreveu Ao esperantista João Ernesto Contando O ocorrido A resposta Não se fez Esperar Um cartão Postal E nem a esperanta Acompanhada De um exemplar De um livro Dos espíritos Em português O cartão Afirmava Que Ismael Encontraria No livro A explicação Para o caso Que o procurava Desde então Não mais parou De ler Livros Espíritas Além de Dedicar-se Profundamente Ao estudo Difusão Do esperanto Ismael Ismael Comis Braga Também Desenvolveu Pesquisas Supranormais Com o médio De Niterói Nelson Rocha Segundo ele O homem Muito afável Serve sal Caridoso De pouca instrução Doutrinária Espírita Assistiu Com esse médio A uma série De sessões De materialização Que abrangem O período De um ano Iniciando Em junho De 1949 De nove Até finais De 1950 Os espíritos Que ordenavam Os trabalhos Exigiam Que o médio Se submetesse A um rigoroso Controle Seus braços Cruzados Eram Algemados Por um assistente E a algema Era ligada A cadeira Seus pés Igualmente Ficavam Atados Aos pés Da cadeira A chave Da algema Ficava em poder De um dos assistentes Até o fim Da sessão As sessões Se realizaram Era um Barracão No escudo Da residência Do médio Em Niterói Era em casa De alguns Amigos Do pesquisador No Rio de Janeiro Em qualquer lugar Improvisava-se Uma cabine Escura Para o médio Colocava-se Uma vitroa Com alguns Dichos Fora do alcance De suas mãos Ainda que estas Estivessem livres Um gravador De luz vermelha Que permite Crer Três graus De intensidade E algumas vezes Um objeto Coberto Por uma Tinta Fosforescente Visível No escuro A porta A porta Da improvisada Cabine Escura Era formada Por uma cortina De pano Preto O preto Que é hostilizado Os movimentos Não sério Já falei disso aqui Partindo os dois lados Dessa cortina Colocavam-se cadeiras Destinadas Aos assistentes Formando Um circo Que deixava Livre O centro Da sala Os assistentes Quase nunca Eram menos De 15 Ou mais De 20 Pessoas Na maioria Dessas reuniões Ismael recebeu Ordem Para presidi-las Via de regra Logo depois De declarada Aberta a sessão Uma entidade Materializada Escolhia Um disco Colocava Na vitrola E fazia Funcionar O aparelho Produzindo música Os assistentes Conversavam Entre si Ou cantavam Acompanhando A música Da vitrola As entidades Recomendavam Que se produzisse Vibração Por meio De conversação Ou canto Antes de ser Posto em movimento A vitrola Quando isto Retardava Os assistentes Cantavam Um hino De autoria De um deles Como preparação Para a materialização Antes de aparecer Alguma entidade Materializada E mesmo antes De ser posta Em movimento A vitrola Viam os relâmpagos Dentro da cabine Esses relâmpagos Se percebiam Através do tecido Preto Da cortina E Por baixo Dela Projetavam Um esforçado Quase sempre O primeiro disco Escolhido Era A ave Maria Elucida Ismael Com exceção De uma única Entidade Que falava As outras São mudas Quando Quando querem Dar alguma Instrução Dão Pancadas Pedindo O alfabeto O alfabeto E se fazem Compreender Pela Tiptologia A única Entidade Que emite Somos Tem uma Voz Sibilante Com Passobios Difícil De entender Para quem Não está Acostumado Então O nome De Ismael Quando soam Esses Rápis Pedindo O alfabeto Faz Em absoluto Silêncio Por parte Dos assistentes E um deles Vai ditando As letras Do alfabeto Lentamente Até chegar A letra Desejada Pela entidade Que é amar Com uma pancada Na maneira Uma pancada Significa assim E duas De valem Não É um processo Lento Que só se Emprega Para mensagens Muito breves Dois assistentes São considerados Médiuns Auxiliares Ficam Na sala Mais próximo Da gabine E por vezes Adormecem Durante algum tempo As sessões Que duram De uma A duas Hores O espírito Controle Do médio A confiança Que nos Inspira Nos assistentes No médio Mesmo As mudanças De ambiente A convite De um dos assistentes Para sua Residência E outros E outros Pormenores Afastam Qualquer Pensamento De fraude Numa sessão Na casa Da família Bittercourt Não havia Algemas Fizeram Fizeram Tiras Fim 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 Manifestações Foi Nos Recomendado Que Fizesse Uma Prece Breve Porque O médio Iria Despertar E acharia Muito Incômodo A posição Em que Havia Se Posto Assim Se Procedeu Encerrando-se A sessão O médio Despertou Gemendo Na Cabinha Acenderam-se As luzes E o Encontraram Numa posição Realmente Incomoda Fortemente Ligado O pescoço Aos braços E as pés Com o corpo Arqueado E as tiras De vinho Me penetrando Na carne Da nuca Reclamou Muito Apertados Reclamou Contrariado Contra o Espírito Controle Mas Os nós Estavam Muito Apertados Tiveram Que cortar As tiras Que haviam sido Retorcidas Formando Portas As entidades Acrescentes Maí Havia Zumbado Do nosso Controle E demonstrando Que podiam Desfazer Os nós No escuro E fazê-los De novo Muito contra O conforto Do meio Adormecido Parece Parece que a visibilidade Dos espíritos Materializados Em plena escuridão É perfeita Dão disso Muitas provas Certa vez Contra a Esmael Um assistente Pediu Que tocasse Um disco Determinado E a entidade Respondeu Da escuridão Da cabine Estou procurando O disco Pedido Era A dança Das horas O espírito Interrogou Primeiro Ou Segundo A parte O assistente Respondeu Segundo Ele respondeu Achei E pôs O disco Certo Em plena escuridão Em outra Sessão Foi feita Uma obra Inrepreensível De escultura E parafina Enquanto Uma entidade Tribuía Flores Aos assistentes Em plena escuridão Entregando-las Nas mãos Outra Põe Nas mãos De Ismael Um disco Esta Segurança De movimento No escuro Absoluto É uma das Provas Contra Louca Hipótese De que Tudo é Fraude Porque Nenhum ser humano Poderia Proceder Com segurança Absoluta Praticando Atos Que reclamam Perfeita Visão Os opositores Simplistas Que tudo Atribui Ao Embuste Esquecem Este Pormenor Como Produzir A escultura Perfeita No escuro Distribuir Flores Escolher Um disco E ler O título Colocar Um objeto Nas mãos E nos lábios De alguém E outros Atos próprios De quem Tem perfeito Domínio Da visão Conforme Ismael Observou Quando as condições Estavam favoráveis Isto é O médio Não estava Doente Nem muito Esgotado E a noite Estava Quente Havia Um fenômeno De Refrigeração No ar Acho que você Sempre fala Presta atenção Na sala Hermeticamente Fechada E sufocante Pela presença De muitas Pessoas Sentiam-se Fortes Correntes De ar Frio E perfumado Que não se sabia De onde Vinha Ondas De ar Perfumado Ou queda De uma Nebrina De líquido Perfumado Durante a sessão Era ainda mais Frequente Que as correntes De ar Frio Além das pesquisas De quem Participou As expensas Da Faculdade Mediúnica De Nelson Rocha O ex-diretor Da Federação Espírita Brasileira Também Fez parte Da equipe De experimentadores Que examinaram No Rio de Janeiro A mediunidade De João Cosme Quando Se levaram A efeitos Extraordinários Fenômenos De efeitos físicos Sob controle Do famoso Padre Isabel Às 5 horas E 55 minutos Do dia 18 de janeiro De 1970 1869 Foi contemporâneo De Kardec Ismael Gomes Braga Desencarnou Em sua residência Na UFCA Rio de Janeiro Ao sepultamento Do seu corpo No cemitério São João Batista Nessa cidade Na tarde Do dia 18 Compareceram Vários Membros Da diretoria Da Fé Espíritas Espírito Amigos No dia 7 de fevereiro Do mesmo ano O Espírito Ismael Gomes Braga Apresentou-se Na mesa Mediúnica Na sede Da Federação Espírita Mas Igreja Dando notícias De sua estada No plano Imponderável Esse sim Não mostrou Nenhuma Insatisfação Nem Nenhuma Possibilidade De ilusão Até porque Saberam Muito bem Como nós Espíritas Que estudamos Espírito Não tomo Para estar Esperando Um juízo Nem inicial Nem final E não se julga Nem no fim Nem no início O julgamento É a consciência É ela Que diz O estado De miserabilidade Que havia A dor Aventura E como consequência O remorso E a consciência Que havia A ver A verdura E os Maldósios E clama Por justiça E ele É que pede Ao exemplo Que eu dei No início A forma Com que ele Reparava Sua desgracia A sua Miserabilidade Está aí o motivo Pelo qual Ele nos deparava Com situação Dessa Que eu dei Exemplo E que segundo As televisões Guardava O indivíduo Nasce no meio De uma família Equilibrada Culturalmente Socialmente E economicamente Financeiramente Tenha que tudo Põe do melhor E se entrega A benoficência A miserabilidade Da vida Aos juíços O que é Esse juízo Se não Ajuste de conta Dessa criatura Com a sua Consciência Mediante As miserabilidades Causadas Naquela área Ao seu Semelhante Em outra Caça Que se cuide Os traficantes De hoje E disse Que se guia Essa desgraça Que desgraça A mente Dos seus irmãos Quem Quem Ou o que vai ser Dessa Escritura Que eu perdi Como reencarnar Como reencarnar Que o dia Esses Que eu citei No início Eu não vou fazer Questão de dar o nome Porque a família Ainda Existe Estão encarnadas E Claro Tudo hoje é processo É tal de processo Para lá Processo E eu não vou fazer Questão E depois Me pedir Prova Sobre o penegrino Processário E para essa justiça Que está aí A justiça Dos homens A prova espiritual Não é válida E eu não tenho prova Para pegar o problema A única prova Que eu tenho problema É o que eles falaram Que eu deixo escrito Isso não vale Certo? Para a ciência A justiça Dos homens E é por isso Que eu dou o nome Mas que ainda existe A família E todos esses Que nós Venciam lá Certo? Eles Me dão o mesmo Eu tenho que dar E cobrar O nome O endereço Quem eu procuro Para me certificar Na realidade Daquilo que ele está falando Muitos Eu me dou A pesquisar E como está A veracidade Muitos Eu até confio Eu não vou Que não tem importância Do ser justificado Para ninguém Né? As evidências É que me provam Que são reais Essa que é a verdade Essa que é a verdade Um dia eu recebi Um espírito aqui Ele me contou A história Olha Meu corpo Está em uma loja De uma casa Comercial Na rua Na avenida E eu estou aqui Começando com você Eu sou de tal Lugacinho assim Vim de lá Para aqui Cheguei aqui No Guilherme Cai na meninância Quando terminou a reunião Tinha um taxeiro Que estava com o táxi Eu chamei Vambora Vê esse lugar Que ele deu um beijo Parece esse cão Estava dormindo mesmo Ele ficou com receio E não quis ir Esse cara Vambora Eu já pechei Não, não Eu não duvidamos Não é questão duvida Não Certificada a realidade Comprovação Ele não Estava sem carro Na época Eu não cunho Ele Era parte da morte Mas eu chamei ele A gente lá Muitas que ele me deu Porque ele estava lá Dormindo Para ir lá Velhamente Sentir a apatia Característica Lá eu ia acordar Ele para saber Se ele veio tão Se ele veio da família Tão Eu ia fazer Mas ele não teve fora Não quis ir Se eu estou com o carro Na época Eu iria Porque o pesquisador É isso Ele viu isso Certificada Aquilo Que Visualiza Estuda Mediante as pesquisas Que o professor É por isso Que eu não tenho Como duvidar De que o Espírito Existe O Espírito É real Mas é negativo É problema Agora eu não tenho Razão para isso Não tenho motivo Não tenho como Mesmo que quisesse Nunca seria um Quevedo da vida A condição de ser Eu o moleque Para negar Se próprio Aquele Eu estou Para ver Eu estou Para ver Né? É muito É demais Você admitir Que A consciência O consciente O subconsciente O inconsciente Produz tudo isso Que foi citado aqui E não admitir Que Essa subconsciência Essa consciência Esse inconsciente Tudo isso Está no conjunto Só Espírito Tudo está no Espírito Não admitir Isso É ser demais Cabeçudinho Né? E ele Como tantos outros Que existem por aí Né? Negra E quando se nega o Espírito Negra-se a si próprio Negra o próprio criador Essa que é a verdade Né? Então vamos ficar tranquilo Vamos cuidar desses Que é tanto sinésio Amém